Música Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, certa vez apareceram uns gregos, não judeus, os apóstolos, junto dos apóstolos e lhes pediram, queremos ver Jesus. O texto é bem mais sobrecarregado e profundo do que à primeira vista parece. Alguns discípulos foram a Jesus, dando a Jesus o pedido destes gregos. Nós não sabemos se Jesus foi falar com eles ou não. Em todo caso, Jesus diz que é hora que o grão de trigo caia por terra. E se o grão de trigo não cair por terra, ele permanece sozinho. Mas se ele cair por terra, ele germinará. E muitos grãos aparecerão. Talvez a melhor explicação teológica, espiritual, bíblica, seja esta. Os gregos representam a parte não judaica. Todos os não Jesus, não apenas os judeus, mas também os não judeus, os pagãos querem ver Jesus. Mas para isto, era preciso que Jesus morresse e ressuscitasse. Se o grão de terra, agora entendemos, não cair no chão, na terra, e não morrer, não dará fruto. Estes gregos não verão o judeu Jesus, mas se ele morrer como um grão de trigo, então ele dará muitos frutos. E estes frutos, caríssimos irmãos, somos nós. Estes frutos são todos aqueles que hoje se abrem a Jesus. Jesus, com a sua morte e ressurreição, abriu-se a todos. Melhor, o Espírito Santo trouxe a morte e a ressurreição e a redenção de Jesus, oferecendo-a, não só aos judeus, mas a todos os homens de boa vontade. Vejam que bonito este grão. E nós, este episódio. E nós estamos no meio. Queira Deus, que já no final desta quaresma, nós também sejamos um grãozinho. coligido por Jesus, apesar, ou melhor, a partir da sua morte, da sua ressurreição e lavados pelo seu sangue. Legenda Adriana Zanotto